Abra sua Bíblia por favor em Mateus no capítulo 28, nós vamos ler os versos 18 e 19. Mateus 28, 18 e 19. Nós vamos pensar sobre o batismo cristão, a segunda parte desta série de mensagens sobre as ordenanças. Sobre o batismo cristão, a gente deve ter a mensagem de hoje, mais uma ou duas no máximo, a gente conclui o batismo. E sobre a ceia do Senhor, nós vamos continuar refletindo durante os cultos de ceia, achei melhor ser assim. A próxima ceia que tivermos, nós vamos fazer a segunda parte sobre a ceia. Depois em maio, a terceira parte sobre a ceia, no culto de ceia. Então, até nós concluirmos a série sobre a ceia do Senhor, tá bom? Hoje à noite, portanto, a gente retoma a série no evangelho de João. Agora, o batismo cristão, Mateus 28, 18 a 19. Jesus se aproximou dos discípulos e disse, Toda autoridade, no céu e na terra, me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a palavra do Senhor. Semana passada, nós demos início a essa série de mensagens sobre as ordenanças. As ordenanças da igreja, o batismo e a ceia do Senhor. E como crentes, nós temos afirmado, nós precisamos não apenas compreender bíblicamente porque que nós praticamos com regularidade cada um desses ritos sagrados ou sacramentos. Por que que nós fazemos isso? Mas não só porque que nós fazemos isso. A partir da nossa compreensão bíblica das ordenanças, nós precisamos praticá-las com alegria, com júbilo nos corações. Jesus Cristo, com toda a autoridade que lhe foi dada, nós vimos agora em Mateus 28, 18, nos ordenou que nós fôssemos, que nós fizéssemos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, discipulando-os. Esta foi a primeira ordem ou ordenança. A segunda é que Jesus nos ordenou que comêssemos o pão e bebêssemos o cálice na ceia do Senhor, em memória de sua morte, como testemunho de sua obra redentora, até que ele venha. Está lá em Lucas 22, 19 e 20, 1 Coríntios 11, 23 a 25. Na nossa igreja, que é filiada à Convenção Batista Brasileira, nós adotamos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Eu não concordo com todos os artigos da nossa convenção, por exemplo, eu não concordo com o artigo em que trata da nossa, da salvação, no sentido de que, segundo a atual declaração doutrinária, o novo nascimento se dá depois da pessoa se arrepender e crer. Então ela arrepende, crê e nasce de novo. Eu não creio que seja assim, eu creio como muito bem atestava a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, desde os primeiros missionários até 1982, quando foi mudada, eu creio que arrependimento e fé é fruto do novo nascimento. Deus nos faz nascer de novo, e nesse momento de novo nascimento, Deus planta em nós arrependimento, fé. É fruto de novo nascimento, não é causa para o novo nascimento. Mas eu não vou brigar por isso, eu apenas vou ensiná-los, enquanto fôlego e vida eu tiver, de que neste ponto em particular, eu com todo respeito e carinho discordo, até com base na história dos batistas, inclusive no Brasil. Sobre o batismo, eu não tenho nenhuma dificuldade em concordar com o que leio para vocês. No artigo 9, que diz assim, o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja, estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. O batismo consiste na imersão do crente em água, após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, como salvador único, suficiente e pessoal. O batismo simboliza a morte e o sepultamento do velho homem, e a ressurreição para uma nova vida, em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e também prenúncio da ressurreição dos remidos. O batismo, que é condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sob a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas. Então nós estamos abordando esse tema, o tema do batismo, da seguinte forma, nós quebramos esse artigo de fé em algumas partes, buscando responder as seguintes perguntas. Primeiro, o que é batismo? Quem deve ser batizado? E o batismo infantil? Por que o batismo é condição para ser membro da igreja? Quando é que batismo, entre aspas, não é batismo? E por fim, como nós devemos praticar o batismo? E outras questões práticas que nós trataremos no final de toda essa abordagem teórica que começamos domingo passado, continuamos hoje e ainda veremos provavelmente no próximo encontro. O que nós vimos na semana passada? Em primeiro lugar, João Batista, ele é o precursor do batismo. Nós vimos que a origem do batismo pode ser atribuída à prática de João Batista, que é precursor de Jesus Cristo no Novo Testamento, Mateus 3, verso 3. João Batista começou a batizar, Jesus Cristo, por intermédio dos seus apóstolos e discípulos, continuou a prática do batismo, apesar de que Jesus mesmo não batizava, nós vemos isso em João 4, de 1 a 2, Jesus mesmo não batizava, mas Jesus estava com os discípulos, aprovando a continuidade da prática do batismo. Então, João Batista iniciou, Jesus continuou, João 3, verso 22, e depois Jesus ordena a igreja que prosseguisse com a prática do batismo, Mateus 28, verso 18 e 19. Vimos que o batismo de João é o novo sinal de pertencimento ao verdadeiro povo de Deus, a igreja, ou seja, já não é mais o fato de você ser judeu, já não é mais o fato de você pertencer a uma família da aliança, já não é mais o fato de você ser circuncidado ou batizado, não é mais circuncisão, mas batismo seguido de arrependimento pessoal e fé individual, Mateus 3, de 9 a 11. Em outras palavras, o que nós dissemos, é que batismo não substitui circuncisão no sentido de sinalizar o pertencimento a alguma família ou alguma promessa. Batismo, nós cremos, sinaliza que houve arrependimento e fé no Messias, Atos 2, 37 a 38. Sendo assim, nós vimos que João Batista é o precursor do batismo, mediante arrependimento e fé em Jesus, foi isso o que nós aprendemos. Segundo, nós vimos que batismo é uma ordenança do Senhor, é uma ordenança praticada pela igreja, em obediência a uma ordem de Jesus, vimos que a igreja reunida, ela examina e emite um parecer público, ligando na terra o que ela discerniu em Assembleia, que já foi ligado no céu, Mateus 16, 19, Mateus 18, 18 a 20. E esse candidato, ele comprova o fato de que ele se arrependeu e creu, e pelo Espírito ele foi ligado no céu, digamos, para a salvação, através da sua pública profissão de fé, a igreja coloca um sinal público, que é o batismo, sobre quem experimentou essa realidade espiritual, o novo nascimento seguido de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então, o batismo é para ser praticado pela igreja reunida, reconhecendo e atestando a profissão de fé de um crente em Jesus, e aí sim ela cumpre a ordenança que Jesus nos deu. Daí foi levantada a pergunta, semana passada, e o caso de Filipe com Eunuco, e aqueles que estão no campo missionário, o caso de Filipe e Eunuco é um caso extraordinário, porque o próprio Deus pega Filipe e o leva lá. Agora, no campo missionário, cada missionário nosso que está no campo, ele é enviado ao campo com autorização de sua igreja mãe, não é nem da junta de missões. Quando a nossa igreja envia um missionário, ela investe esse missionário ou missionária de autoridade, para realizar a obra lá no campo. E quando o missionário batiza alguém lá no campo, ele faz isso tendo ali uma pequenina parcela da igreja de Cristo reunida, testificando daquele acontecimento. O que a gente vê hoje, em terceiro lugar, é o seguinte, batismo é por imersão. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz que o batismo consiste na imersão, no mergulho do crente em água, após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, como salvador único, suficiente e pessoal. Essa era a prática realizada no Novo Testamento. A pessoa batizada, ela era imersa ou posta completamente dentro da água e em seguida, ela era retirada. E há pelo menos três indícios no Novo Testamento para a gente compreender por que o batismo é por imersão. Pelo menos três indícios. Primeiro, a palavra grega, baptizo. Nossa palavra é português, batismo, nada mais é do que uma transliteração. O que é transliteração? É você pegar uma palavra de um outro idioma e simplesmente incorporar essa palavra no seu idioma, fast food. Eu não preciso traduzir para você entender que fast food é comida rápida. Você chega lá no shopping hoje e você tem lá a palavra sale, sale, promoção. Quer dizer, você não traduziu a palavra, você trouxe ela e usa ela e todo mundo entende o sentido dela. É isso que acontece com o batismo. Baptizo, mergulhar, afundar, imergir. E tem que ser feito na água. Gente, isso é consensualmente reconhecido pelos lexicógrafos ou dicionaristas da língua bíblica original. É o significado padrão do termo na literatura grega antiga. Tanto na Bíblia como fora da Bíblia. Então, por exemplo, sabe-se que baptizo ou bapto tinha sentido de mergulhar, tinha sentido de um navio que afundava, de um navio que naufragava, o navio bapto, mergulhou, afundou, baptizou, o navio foi afundado. Isso é reconhecido pelos lexicógrafos, pelos dicionaristas. Não há muita discussão sobre isso. E as que existem, e elas existem, são facilmente, ao meu ver, contestadas. Segundo, além do significado, emergir é adequado porque é o que de fato a palavra exige. Por exemplo, nos vários textos do Novo Testamento, após falar do batismo, Marcos 1, 5, a expressão grega batizado no Rio Jordão, essa expressão no Rio, dá a ideia de dentro do Rio. No, dentro. Marcos 1, 10, ele, Jesus, saiu do Rio, saiu da água. João 3, 23, eles batizavam naquela região porque havia lá muitas águas. Mas o destaque que eu quero dar é para o batismo do Eunuco. Atos 8, 36. Abra sua Bíblia aí. Atos 8, 36 a 38. Diz assim, Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Gente, e aqui eu não quero ser jocoso, eu não estou desprezando nossos irmãos que praticam a aspersão. Por favor, não é nenhum tipo de jocosidade. Eu tenho enorme, grande respeito pelos presbiterianos, por exemplo. Eu disse semana passada e repito, hoje é provável que eu tenha muito mais comunhão teológica com a maioria dos presbiterianos do que com os meus colegas batistas em vários pontos. Mas pense bem, chegaram a um lugar onde havia água. Então, Eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Gente, não teria água no cantil? Por que eles precisavam de muitas águas? Não teria água ali em algum recipiente? Será que eles viajavam sem nenhum tipo de garrafinha da tapoé cheia d'água? Percebe? Filipe disse, nada o impede se você crer de todo o coração. Está vendo? O batismo, nada te impede se você crer de todo o coração. O batismo vem depois de crer. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o mergulhou, baptizou. Verso 39, quando saíram da água, e aí prossegue o texto, então o sentido imergir é adequado e exigido pelo uso da palavra. O significado, o contexto em que é usado, e terceiro, o batismo por imersão, ele simboliza a união com Cristo. A união com a morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Parece que é isso que está sendo exigido em Romanos 6, de 3 a 4. Em Colossenses 2, 12, por exemplo. No entanto, algumas pessoas fazem a objeção de que a realidade essencial do batismo não é morte e ressurreição com Cristo, mas purificação do pecado. E de fato, gente, quando você lê Tito, capítulo 3, versículo 5, você fala de um lavar regenerador. E a palavra batismo não é usada em Tito 3, 5. E os batistas, quando defendem a imersão como simbolismo de sepultamento, morte e ressurreição, não negam que haja um simbolismo de purificação no batismo. Mas o que os batistas afirmam é que o principal simbolismo não é a purificação, mas a nossa união com Cristo, até porque, se não há união com Cristo, não se pode dizer que houve purificação do pecado. A purificação, ela existe porque houve união em Cristo. Purificação é resultado da união em Cristo. E, por exemplo, quando você lê Ananias dizendo a Saulo em Atos 22, 16, Ananias diz assim, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome de Cristo. A gente reconhece esse texto, mas o simbolismo da união com Cristo na morte, sepultamento e ressurreição é o que principalmente representa o batismo. Para você ter uma ideia, o batismo por imersão se encaixa no que a gente encontra no Novo Testamento. E até dois dos principais reformadores, Lutero e Calvino, por exemplo, concordaram com a interpretação para a forma do batismo ser imersão. É impressionante isso. Deixe-me ler para você um pequeno trecho de um dos primeiros documentos que Lutero escreveu no processo dele, apesar de Lutero acreditar que o batismo era batismo infantil, Lutero acreditava sim, Lutero acreditava que o batismo, pelo menos nesse primeiro momento, em 1520, quando ele escreveu o do cativeiro babilônico, que é um dos primeiros documentos dele, pelo menos aqui, e eu reli esse trecho sobre batismo essa semana de novo, para ter certeza disso, e Lutero, ele cria numa espécie ainda de regeneração ou de importância do batismo, como nós hoje, presbiterianos, presbiterianos não creem e batistas não creem. Como eu disse semana passada, presbiteriano não crê que batismo salva e presbiteriano não crê que batismo é necessário para a salvação. Mas Lutero parecia, pelo menos em 1520, crer nisso. Então Lutero cria no infantil, batismo infantil, Lutero cria em algum tipo de graça especial no batismo infantil, mas, Lutero defende que o batismo bíblico é a imersão. Olha o que ele diz, O batismo é sinal ou sacramento, imersão em água, do que se deriva o nome, pois o grego baptizo significa eu mergulho e baptisma significa imersão. Pois como já foi dito, diz Lutero, junto com as promessas divinas, também foram dados sinais para retratarem o que as palavras significam ou como agora dizem o que o sacramento efetivamente significa. E o que que o sacramento do batismo efetivamente significa para Lutero? Significa que você foi emergido, sepultado com Cristo. Ele continua. Por conseguinte, é correto dizer que o batismo é uma lavagem dos pecados. Talvez aqui ele estivesse citando Tito 3, versículo 5. Mas chamar o batismo só de lavagem dos pecados é muito leve. É uma expressão fraca para carregar todo o significado do batismo, diz Lutero, que é mais um símbolo da morte e da ressurreição. Por esta razão, diz Lutero, eu colocaria aqueles que devem ser batizados completamente imersos na água como a palavra diz e como o mistério indica. Não porque eu considere isso necessário, mas porque seria bom dar a uma coisa tão perfeita e plena um sinal também pleno e perfeito, tal como Cristo sem dúvida o instituiu. Fecha aspas. veja que Lutero não nega de que deveria ser assim. Agora, por que que ele não brigou por isso enquanto ele prosseguiu dentro da igreja tentando reformá-la é algo que os biógrafos de Lutero poderiam responder muito mais apropriadamente do que eu, mas a minha impressão é de que a grande briga dele era a salvação pela fé somente e não tanto as práticas secundárias da fé. É por isso que nós batistas filhos da reforma protestante somos chamados de reformadores radicais. Por que? Porque nós herdamos aquilo que Lutero, Calvino, os primeiros grandes reformadores e sistematizadores da doutrina, nós herdamos aquilo que eles já tinham definido muito bem salvação somente pela graça por meio da fé. Nós não estávamos tão preocupados com esse miolo central porque pra nós já estava resolvido por eles graças a Deus por isso é o que de fato salva mas quando a gente começou os batistas ou melhor os reformadores radicais começou a ler o novo testamento que estava sendo traduzido para a língua do povo e quando esses reformadores radicais começaram a perceber o significado e a imagem do batismo a questão do que é ser o pastor de uma igreja ele não é sacerdote ele é servo da igreja quando esses reformadores radicais começaram a ler não mais preocupados com os pontos principais porque já estavam resolvidos eles falaram peraí a reforma não pode parar a gente tem que ir além e graças a Deus nesse ponto nós fomos além então para Lutero é óbvio que o batismo é por imersão aí você pode estar pensando como imergir uma criança é mais fácil do que imergir um adulto pega a criancinha no colo tampa o narizinho dela agora não dá para ser criancinha mas era assim João Calvino João Calvino quando ele comenta o João o livro de João capítulo 3 verso 23 você pega o comentário de João Calvino no evangelho de João quando ele está comentando João 3,23 ele diz algo para mim que é no mínimo curioso olha o que diz João 3,23 primeiro João 3,23 diz assim nessa época nós vamos estudar esse texto hoje à noite a nossa série em João retoma a partir desse texto hoje à noite nessa época João Batista também batizava em Enon perto de Salim pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser baptizo mergulhado batizado olha o que o Calvino diz sobre esse versículo abre aspas a partir dessas palavras podemos inferir que João e Cristo admitiram o batismo ao mergulhar todo o corpo debaixo da água embora não devamos nos inquietar muito sobre o rito externo correto? e aqui é que eu vejo a incoerência desde que concorde desde que esse rito externo concorde com a verdade espiritual e com a designação e a regra do Senhor então qual é a verdade espiritual que o batismo simboliza João Calvino e ele vai dizer sepultamento em Cristo pela fé morte ressurreição e não apenas purificação então fica muito claro que o batismo é uma ordenança da igreja estabelecida pelo próprio Cristo de natureza simbólica e que ele consiste na imersão do crente em água após sua pública profissão de fé como salvador único suficiente pessoal com certeza gente agora se você quer ver um melhor desenvolvimento da história dessa doutrina a editora Vida Nova eu citei semana passada acabou de lançar um livro chamado Teologia Histórica Teologia Histórica que vai mostrar muito bem esse desenvolvimento da doutrina do batismo por exemplo então com certeza a gente tem algumas perguntas práticas quando a gente fala do batismo por imersão eu sei disso por exemplo alguns podem dizer assim mas pastor batizar por imersão não é nem um pouco prático é verdade e pastor e aquelas pessoas fisicamente impossibilitadas como é que como é que faz essas e outras questões práticas eu pretendo tratar delas quando nós terminarmos a parte teórica e a gente for falar de coisas mais práticas mas não se iludam os batistas por exemplo desde o início já lidavam com essas críticas e questões e ao longo dos séculos eles encontraram respostas muito coerentes para cada uma delas e eu pretendo resumi-las não hoje mas quando a gente for finalizar essa série tratando de questões práticas então o batismo ele é por imersão quarta coisa ele é por imersão porque ele simboliza a união do crente com Cristo nossa declaração diz assim o batismo simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em identificação com a morte sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus e também como um prenúncio da ressurreição dos remidos é isso que o batismo simboliza não é o batismo que nos une a Cristo o rito tão somente simboliza que pela graça e por meio da fé nós nos unimos a Cristo para nossa salvação e para nossa vitória sobre o pecado e o batismo apenas e tão somente simboliza esta união olha o que diz Colossenses 2.12 Colossenses 2.12 no batismo vocês foram sepultados com Cristo ou seja não dá para ser aspersão aspersão não revela o que aconteceu conosco espiritualmente vocês foram sepultados com Cristo e com Cristo vocês foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos gente o batismo portanto ele é um drama é uma encenação no melhor sentido do termo é uma cena teatral no melhor sentido do termo o batismo é o drama da nossa tão grande poderosa salvação isto é quando o candidato ao batismo desce as águas nós vemos uma figura dele descendo a sepultura ao sair das águas é uma figura da ressurreição com Cristo uma ressurreição poderosa que vai capacitá-lo agora a viver em novidade de vida o batismo portanto representa muito claramente a morte do velho homem do velho modo de viver o ressuscitar do novo homem para uma nova vida em Cristo e Paulo gente ele levava isso tão a sério o simbolismo do batismo que quando ele quis combater a ideia da graça barata entre os romanos que estavam dizendo assim já que a graça cobra uma multidão de pecados vamos continuar pecando porque quanto mais a gente peca é só pedir perdão a gente peca pede perdão e a graça vai cobrir uma multidão de pecados ainda maior essa vida libertina que estava acontecendo entre alguns membros da igreja em Roma Paulo foi tão genial que quando ele quis combater isso sabe o que ele faz ele chama a memória da igreja o simbolismo do batismo quando Paulo escreve sobre batismo em Romano 6 ele não está escrevendo para ensinar a doutrina do batismo ele já parte do pressuposto do que a doutrina diz do que todos já criam e ele diz deixa eu lembrá-los do que vocês fizeram no batismo porque o que vocês fizeram no batismo contesta veementemente essa prática de vida pecaminosa e libertina Romano 6 de 1 a 4 diz assim pois bem Paulo está fazendo aqui o papel daqueles que estavam pecando pois bem devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça Paulo responde claro que não uma vez que morremos para o pecado como podemos continuar vivendo no pecado ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo nos unimos a ele em sua morte vocês esqueceram do que o batismo de vocês proclamou para o mundo vocês se uniram com Cristo e foram sepultados na morte com ele pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo e assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai pelo poder do Espírito Santo Espírito de Santidade Paulo vai falar isso do Espírito de Santidade que ressuscitou Jesus e sabe porque que Paulo fala isso porque na cultura judaica qualquer contato com o morto ou o mundo dos mortos era impureza então Paulo tem que dizer que esse Cristo reto foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus não há impureza no Cristo que ressuscitou mas voltando é pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo e assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai agora nós também podemos viver uma nova vida o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que vai nos ressuscitar no último dia e é o poder que hoje age em nós para a gente viver em novidade de vida é o poder que traz da morte para a vida é o poder que nos traz para uma nova vida e aí Paulo está dizendo lembrem-se do significado do batismo de vocês e parem de pecar porque a forma como vocês têm vivido pecaminosa está indo contra aquilo que vocês professaram através do batismo percebe gente que batismo simboliza a união do crente com Cristo na morte sepultamento e ressurreição poderosa por isso nós batizamos por imersão quinto lugar batismo é para quem já creu em Jesus Cristo como salvador portanto expressão pública de fé esse batismo essa imersão em água é apenas para aqueles que já creram por isso que a gente diz o que diz na declaração doutrinária o batismo consiste na imersão do crente em água após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como salvador único suficiente e pessoal portanto não é algo a que possam ser submetidos àqueles que ainda não creram é por isso que a gente não batiza bebê por exemplo batizamos crentes após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como salvador único suficiente e pessoal afinal gente a gente já estudou isso batismo não é sinal de aliança batismo não é sinal de que eu pertenço a uma família da aliança batismo é sinal de que eu me arrependi e cri porque Deus me fez nascer de novo essa é toda a questão nós já cremos nós já falamos sobre isso agora algumas passagens delas talvez a mais controversa para os que defendem o batismo como símbolo de aliança sinal de aliança é Colossenses 2 versos 11 e 12 abre lá Colossenses 2 11 e 12 em cristo vocês foram circuncidados mas não por uma operação física e sim espiritual na qual foi removido o domínio de sua natureza humana no batismo vocês foram sepultados com cristo e com ele foram foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de deus que ressuscitou cristo dos mortos o que que paulo está dizendo aqui quando ele diz que em cristo nós fomos circuncidados ele está dizendo que na nossa conversão ou no nosso novo nascimento no momento em que ele nos fez nascer de novo momento em que o espírito nos regenerou e aí paulo destaca de forma muito clara não por qualquer operação física é obra espiritual então ele está dizendo que no ato da conversão deus por causa da obra de cristo e por meio da nossa fé nos arrancou de nós o domínio da natureza do pecado e no batismo nós professamos essa nossa união com ele então o batismo ele não pode simbolizar veja bem aquilo que ainda não aconteceu no indivíduo se o batismo simboliza que eu fui regenerado arrependi e crie estou unido em cristo pela morte se o batismo simboliza algo que espiritualmente já ocorreu eu não posso batizar um infante ou quem ainda não creu porque não terá sido batismo conforme nós entendemos o novo testamento agora repito eu não gostaria que nenhum membro dessa igreja saísse fazendo piada jocosa com o presbiteriano e aqui eu peço perdão em público pelo léo porque eles e nós cremos que não é batismo que salva eles e nós nutrimos comunhão mas para uma pessoa tornar-se membro de uma igreja batista ela precisa passar pelo batismo porque ao olhar para o novo testamento nós não entendemos que o batismo infantil ou antes de conversão foi batismo porque nós não entendemos que batismo é sinal de aliança batismo simboliza morte com cristo ressurreição com cristo fé em cristo pastor mas e se a pessoa morre e não é batizada se ela se ela está lá no leito de morte e não dá para ser batizada o que tem a gente jogar uma aguinha nela primeiro para que ela precisa da aguinha se ela não precisa do batismo para ser salva garanta ela ali no seu leito você está em cristo a gente não precisa do batismo para garantir que ela vai para o céu a gente precisa do batismo numa cerimônia pública como igreja para a gente proclamar de novo e de novo para todos os que estão assistindo o que de fato ocorre na vida de quem crê é testemunho público não é algo para eu simplesmente por exemplo talvez seja muito tola a experiência a ilustração que eu vou usar essa aliança não determina se eu sou ou não casado com a Cris não determina ela é um símbolo de que eu assumi um pacto com ela e de que nós somos casados no papel inclusive é gozado até falei disso na semana passada as pessoas não querem compromisso com papel elas hoje vivem uniões estáveis porque acha que se você casar você estraga se for mexer com papel estraga casamento aí observa todas elas senão a maioria delas põe aliança peraí você tem noção do que você está fazendo a não ser que você acredita que essa aliança é um negócio místico empoderou o casamento mas não é o Itamar mesmo disse que a Leide viajou e ele ia tirar a aliança com medo de perder a aliança e ela chegar e ela está sem aliança e a Leide quase mandou ele embora de casa mas essa aliança aqui simboliza um pacto que eu fiz com Cris agora tem gente que tem alergia de aliança de ouro tem gente que tem alergia de aliança de prata e ouro e aí ela não sei lá por algum motivo alérgico sei lá ela não vai poder usar uma aliança ela não está casada percebe então vamos concluir já deu 11 e 40 o batismo é a profissão de fé do crente então basicamente nós vimos o que é batismo quem deve ser batizado no nosso próximo encontro a gente vai tratar um pouco mais talvez sobre batismo infantil porque que o batismo é condição para ser membro da igreja porque que ele tem que ser ministrado em nome do pai do filho do espírito santo e a gente vai tratar sobre quando é que batismo não é batismo e como que nós devemos praticar o batismo enquanto uma igreja confessionalmente batista e aqui eu digo com muita tristeza no coração que muitas pessoas acabam se identificando com a nossa igreja vindo por exemplo de uma igreja presbiteriana e quando você fala para ela que ela precisa passar para o batismo ela espirra isso corta meu coração não porque ela não quer ser batizada por não poder recebê-la na membresia e aí porque que nós damos tanto valor a este simbolismo é o que eu vou tentar responder nas próximas mensagens é plenamente possível nós temos um presbiteriano pregando aqui e como nós temos bons deles é plenamente possível ao meu ver um presbiteriano visitando a nossa igreja por exemplo e num dia de ceia ao meu ver ele comer do pão e beber do cálice mas se ele vier para a membresia unir-se a nós num pacto para nós o simbolismo do batismo tem enorme valor então a gente nutre comunhão com respeitosas discordâncias certo? união comunhão com respeitosas amorosas discordâncias agora não daria para ter tanta comunhão se a pessoa crê que o batismo de fato salva que é o caso do catolicismo romano não dá vamos orar pai em nome de jesus dá-nos sabedoria e graça para lidar com estas questões dá-nos discernimento dá-nos amor e numa época quando tanto se desvaloriza os simbolismos as tradições que nossa igreja possa valorizá-los com fé com esperança e cheios de amor em nome de jesus amém e que se